Beleza na represa, é o seguinte, meia-noite cacetada, hoje foi um dia desgraçado, só trabalho, os desenhos não muito bem sucedidos, aliás um abraço Calvin Franco, a sua publicação realmente me tirou da lama, muitíssimo obrigado Calvin Franco do Facebook. Galera, só comentando aqui um negócio que eu achei bastante interessante, eu acertei um procedimento usado em Fursuit Making, normalmente eu sou péssimo em matar coisas assim, só de olhar para elas via foto, falar, ah, vou fazer igual a essa aqui, o que eu estou falando é o seguinte, vocês estão vendo que os olhos do PetDevison 3.0 estão cercados por um negócio escuro, muito bem, assim como os olhos de várias Fursuites em construção que eu vejo na internet, e inclusive, assim como os olhos de algumas Fursuites daqui do Brasil, como por exemplo as feitas por Patchulo Fursuites, como é o caso por exemplo do Arsene e da Pulguinha, que isso aí já está se tornando uma característica das Fursuites dela, e que aliás eu gosto. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, eu li na internet um tutorial que eu acertei o material que faz isso, é exatamente esse material que está aqui, chama EVA, nos Estados Unidos é chamado de FOMIS, FOAMIAS se escreve assim, e aqui no caso, é, aqui no caso falta a parte mais difícil que é tirar o molde para tudo isso, por que esse EVA está aqui? É por causa da fiação que está indo por trás. Sabendo a verdade, talvez boa parte dessa fiação caia, eu não sei direito, eu não sei se simplesmente essa cabeça tão somente vai acender os olhos e mais nada, porque o lance da ventilação na cabeça ficou muito pesado, muito chato, ou eu preciso colocar o Power Bank em outro lugar que não no topo da cabeça, ficou realmente muito esquisito. Uma outra coisa também que eu queria dizer é que eu arreguei, as mãos dos meus personagens vão ser feitas a partir disso aqui, que é uma luva de usar ferramentas. Ok, eu sei que esse não é o material mais adequado, mas é que eu não consigo achar em lugar nenhum luvas que já, como é que eu posso dizer, elas soltas já estejam na exata dimensão dos seus dedos, elas sempre encolhem muito, como por exemplo, umas luvas de elanca que vêm de lá na 25 de março na loja Vaz Martins. Eu comprei uma dessas apertada pra caramba. Eu realmente não sei como é que os Fursuitemakers lidariam com essa questão, eu até precisaria perguntar para o Seno e para outros Fursuitemakers que eu conheço, que sempre estão online lá no Face. Isso aqui não vai ser definitivo, mas é que eu preciso de mãos. Os meus personagens precisam de mãos e eu tenho um forte motivo para fazer as mãos dos dois, do Anselmo e do Pat Davidson. Em breve vocês vão ficar sabendo que raio é isso. Lembrando que agora eu também estou no Furry Aminal, que é um aplicativo de Android, é uma espécie de Facebook, uma comunidade assim, só que temática, com vários temas. Lembrando, se você quiser participar, o Furry Aminal, atenção, para desgraça de uns e alívio de outros, o Furry Aminal não aceita determinadas coisas que a galera adora. Como, por exemplo, aquela palavra com dois Fs no final. Por enquanto é isso, voltamos em breve com vídeos muito melhores e mais divertidos do que este. Hoje eu tentei gravar vídeo com o Pat Davidson 1.3A, lamentavelmente não deu certo, eu esqueci tudo e... Quando eu fui terminar o vídeo para editar, era meia-noite e quinze e já não dava mais para fazer nada. Então eu estou gravando esse plantão direto no celular para vocês, direto aqui do Teatro Fênix. Zíper nas costas, o amor está no ar.